Olá pessoal, bem-vindos! Faz uma semana que eu não faço vídeo aqui para o canal e já estava com saudades. Hoje eu vou mostrar para vocês como que está aqui no campo. Vocês sabem, eu vim da cidade para o campo, mostro aqui no canal a minha adaptação, falo também a respeito de questões pessoais, da minha mudança de pensamento, das coisas que eu estou adaptando para a minha vida aqui no campo. E hoje eu vou mostrar para vocês não só como está tudo bem verdinho, bem bonito, mas também vou falar um pouco sobre a minha adaptação aqui no campo, como que ela está transcorrendo nesse período. Faz mais ou menos um ano e meio que eu estou aqui no campo. Antes eu morava no litoral, fiquei três anos no litoral e sempre morei na cidade grande. Era de São Paulo e vim para cá para mudar de vida. Então, vou mostrar para vocês como que estão as coisas por aqui. Hoje o dia está muito bonito, um sol tremendo. Estou mostrando aqui para vocês o jardinzinho de frente de casa, um que eu tenho vídeo limpando esse jardim também, para vocês verem que a chuva trouxe bastante mato. Olha isso aqui, preciso limpar, tenho muita coisa para fazer. Olha aqui as 11 horas que eu plantei, como elas cresceram, abriram vários botõezinhos, nasceu uma azulzinha ali, e está tudo crescendo muito bem. O jardim está bem grande. Essa plantinha aqui é a Brinco de Princesa, ela estava morrendo. Eu troquei diversas vezes de lugar até ela começar a ficar melhorzinha. É a questão, não desista, mesmo se a planta estiver minguada, tente ao máximo que às vezes ela vai resistir, vai florescer de novo. Estão saindo vários botãozinhos, vocês estão vendo? Olha que linda, eu acho linda essa planta, eu já tive outra que morreu, e agora tenho essa daí, e as plantas estão assim. E isso aqui está esperando eu cuidar de novo. Tem isso, né? Conforme a gente vai cuidando das plantas e também chove bastante, elas crescem bastante. Então, eu tenho esse jardinzinho, ali é o rabo de gato, que está nascendo, eu tenho há muito tempo esse rabo de gato. Aqui é a Aurora, que ela não pode ouvir a voz da gente, vocês já viram em outros vídeos, né? Fala oi, Aurora, fala oi, fala oi. Ela já se joga no chão, é um doce de coco. Aqui, gente, nós trocamos, a gente tinha uma montaninha, que vocês sabem, né? Eu adoro pegar coisas do lixo e reciclar e tal, mas a montana já não estava legal pra gente, não cabia muita gente que vem visitar a gente, não dá pra passear junto. Então, a gente comprou um ousadinho aí e comprou esse laranjinha mecânica, é o nome dele. Esse uninho aí, chama laranjinha mecânica, porque ele é pequenininho, compacto, é bem legal. Tô gostando bastante dele. Sempre um carro usado tem coisas pra fazer, né? Então, a gente aí fez uma dívida e teve que arrumar várias coisas dele, mas valeu a pena. Ele tá andando muito bem. Aqui eu ganhei da vizinha um monte de pedras pra fazer um paisagismo e esses toquinhos aqui, ó, de madeira, que é bem legal pra você fazer um paisagismo, dá pra colocar plantas assim em cima. Essa daqui foi atacada por uma praga, eu tô tentando recuperá-la. Agora, joguei bastante detergente, como também já mencionei nos outros vídeos pra vocês, água com detergente. E olha, ela tá se regenerando, ó, mas esse vaso, ele era inteirinho de flores. São coisas da vida que a gente tem que entender, né? Que nada é pra sempre. Aí, vou mostrar pra vocês lá atrás, que lá atrás sim, é bem legal. Lá atrás é onde eu tenho o terreno grande, aqui minhas suculentas, ó. Tenho que fazer um parênteses aqui sempre, porque essas suculentas eu amo de paixão. A de vocês fica assim? Me fala aí. Eu só uso aqui esterco de galinha e uso algum pó de café e canela. E elas ficam assim. Olha esse vaso. Essa semana trabalhei bastante na suculenta. A suculenta, ela exige que você esteja sempre remanejando. Que nem esse potinho aqui, ela já não tá cabendo mais, ó, do meio. Vou ter que tirar daqui e colocar num outro vaso maior. Então, assim, elas dão bastante trabalho, porque elas são bem sensíveis, né? E elas precisam que você manuseie com cuidado. Então, assim, eu não sou lá muito cuidadosa. Então, até tremo quando eu vou cuidar dessas suculentas. Olha essa aqui. São tudo mudinhas que eu fiz de um vaso pra outro. Olha essa. Essa eu acho um espetáculo. Que ela fica com as pontinhas cor de rosa. Parece que foi feita com lápis. Eu acho incrível. Aí, aqui, ó, tem esses vasos. Olha como tá lindo. Eu acho incrível da suculenta, é que nunca ela é igual uma a outra. Sempre diferente, assim, o formato, o jeito que ela abre. Olha esse vaso. Esse vaso já não cabe mais. Também vou ter que tirar daqui. Esse vaso, que eu também coloquei elas pequenininhas. Se você coloca aí suculentas num vaso com maior profundidade, ela vai crescer bastante. Ela vai ficar bem grandona. Olha isso. Aqui são as mudinhas que eu fiz. Tive que colocar nos vasinhos. Então, as maiores, eu já coloco num vasinho maior. E aqui, essa semana, os vasos que eu fiz de suculentas. Mais esses vasos aqui. Gente, eu virei a louca das suculentas. Olha aquele vaso que eu ensinei vocês também a plantar. Mostrei. As chuvas ajudaram muito. Olha como ele tá impecável. Tá lindo. Lindo, 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 lindo mesmo. Ele também pegou a praga. É a mesma plantinha que eu mostrei lá na frente, que tá se recuperando. Ele pegou a praga, eu joguei detergente com água. E depois joguei bastante água com canela. E ficou assim, ó. Se recuperou. Bem bonito, né? Aqui, tem uma planta que eu comprei de um rapaz que passou aqui na rua vendendo. É uma trepadeira, ó. Olha que linda. Eu não sei o nome dela, não. Ele falou, esqueci. Mas a intenção é que ela grude aqui nesse morãozinho que a gente fez, ó. A gente fez um morãozinho que vai até a cerca pra ver se enche aqui. Aqui, essa planta, essa planta aqui, eu acho ela muito bonita. Ornamental pro jardim. Olha como tá verdinha. Ela tava totalmente seca. As chuvas ajudaram demais. A grama se recuperou. Tava toda seca. E a gente não pode ficar gastando água. Como eu falei pra vocês. Que aqui, água de mina. A mina tava só com 15% da sua capacidade. Então, a gente economizou muita água. E a grama estava completamente amarela. Olha como que ela tá verdinha. Os campos lá. Coisa mais linda de se ver, gente. Não é? Os campos todos verdinhos. Assim, uma cor maravilhosa. Você abre a janela. Você abre a janela, a porta, todos os dias. Vê isso aqui, dá um prazer enorme. E ainda mais, vê assim, olha. Bem verde. Bem verde mesmo. A chuva tá sendo muito bem-vinda. Então, tá sim. E as plantas ficaram assim, muito verdinhas. Vou pôr no varal, secando. Aproveitar o sol. As minhas plantinhas aqui. Eu faço mudas, né? Essas suculentas todas que eu tenho, eu faço assim, ó. Pego as folhinhas, deixo num prato com um pouco de terra. E vou tentando, jogo água todos os dias. Porque quando é assim, bebezinho, elas não podem ficar sem água. Então, pra crescer, você precisa colocar água todos os dias, ó. Então, elas crescem muito. Foi as que eu coloquei aqui nesses vasos. Já estão enormes. Então, essa daqui é da... Vou mostrar pra vocês aqui. Essa daqui é da Equeveria Black. Ela demora bastante. Não se faz muda fácil da Equeveria Black. Você tem Equeveria Black aí na sua casa? Me conta se é assim também, ó. Fiz as mudinhas, elas demoraram muito. Deve ser por isso que ela é mais cara. Ó, essa daqui é da Equeveria Black. Que é essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Eu peguei umas folhinhas, né? E tô fazendo a mudinha dela. Mas ela demora pra... Pra sair uma nova. Então, assim, essa eu paguei mais cara. Acho que eu paguei 20 reais. Na época, ela não tava tão grande assim. Tava pequenininha assim, ó. Paguei 20. Então, é... Ela... Por isso que é mais cara, né? Então, ela tá muito bonita. Muito bonita. Aqui tava cheio de suculentas. Eu tirei e coloquei nos potinhos. Olha isso aqui. Como tá linda. Ela tá brotando. Tá linda demais. Linda demais. Eu amo, amo de paixão. Ali. Olha isso. Como tá esse vaso. Ele tá enorme. Aqui tem outras mudas, ó. Tão muito grandes, ó. Muito grandes. E eu não vejo a hora de dar tomate. Começar a nascer. Que eu não vou resistir. Aqui é... É... A cúrcuma. Pode ver que aqui já pegou um pouquinho de ferrugem. Não sei. Aí a gente já vai tirando essas. E essa cúrcuma, acho que eu vou plantar na terra. Porque esse vaso tá pequeno pra ela. E por falar nisso, que eu ia falar pra vocês, a respeito de tudo isso que eu tenho pra fazer, né? Aqui é manjericão. A gente vem e tira as flores. Vocês sabem disso, né? Tira as flores. Que daí você vai ter... É... Vou deixar aqui pra eu pegar depois pra temperar a salada. Você vai ter mais folhas. Então, pra você ter mais folhas, você precisa tirar essas florzinhas. Do manjericão. Tenho feito isso. E ele tem dado super certo. Tá crescendo mais. Esse manjericão já foi plantado e replantado várias vezes. Saiu de um lugar, foi pra outro, foi pra outro. Conforme eu mudei, ele também mudou junto comigo. Que eu levei o pezinho. E assim, você vai arrancando essas flores. Que ele vai enchendo de folhas. É dessa forma. As flores, você também pode utilizar pra tempero. Você pode colocar na comida. Que vai temperar. É comestível. Então, é assim que a gente vai cuidando. Tá ficando bem bonito, meu manjericão. E aquela é a cinerária. Que eu acho espetacular. Porque ela parece assim, que tá cheia de neve. Muito linda, né? Ela tem uma cor acinzentada. E nas pontas ela é esbranquiçada. É muito bonito pra você colocar no jardim todo. Só como eu falei pra vocês, eu pesquisei e ela é venenosa. Então, eu deixei num potinho. Os gatos geralmente não chegam perto. Porque eles só comem grama mesmo. Que é bom pro estômago deles, né? E é isso. Como tá verde. Olha que bonito que tá. Tá tudo muito verdinho. Olha essas árvores. Elas enchem de passarinho de manhã. Olha que bonitinho que tá. Isso aqui enche de beija-flor. Também. Essa planta enche de beija-flor. Ela tá plantada num vaso. Ela veio junto comigo. Já desde a primeira casa em São Bernardo, que eu morava. E depois ela foi pra praia. Aí depois ela veio pra cá junto comigo. Também trouxe. Aqui, gente. Eu plantei o peixinho. Vocês conhecem peixinho? Essa daqui é o peixinho. É uma plantinha que ela é... Você pode encontrar aí nos gardens, né? Eu acho ela bonita, ornamental. E ela também, ela é comestível. Essa planta você empana, frita. E ela tem o gosto de peixe. Ela imita o gosto de peixe. Gente, é impressionante, né? A natureza. E ela não é linda? Tá linda, tá linda. Depois começou a chover bastante. Eu comprei uma mudinha só, bem pequenininha. E olha como proliferou. Ela é muito bonita. Fica bonita até pra colocar lá no jardim. De forma ornamental. Eu acho que eu vou fazer uma muda e colocar lá pra cima. Vai ficar bom, vocês não acham? Eu acho que vai ficar bem legal. Coloquei aqui um chapéuzinho pra tampar um pouco porque o sol tá bem forte. E assim, ó. E assim, ó. Um mato. Muito mato. Cresce também. Você perde a chuva, ela vem. Mas o trabalho também vem. Então, você vai ter que capinar. E eu tô adiando porque eu tive muitas coisas pra fazer. Vídeos anteriores eu mostrei pra vocês. Eu capinando aqui. Capinando não. Colocando aqui adubo nas árvores, né? Esse pé de pitanga. Tava ficando feinho. Tava com aquela ferrugem. E olha como ele já tá lindo. Também a chuva ajudou bastante. Mas eu coloquei adubo orgânico, né? Restos de cascas, de frutas. E adubei aqui. E coloquei detergente também. Olha aqui já nascendo as pitanguinhas, ó. Que coisa mais bonitinha. Vai dar muita pitanga. Muita pitanga mesmo. Aqui o pé de limão que eu mostrei também pra vocês. Que ele tava bem feio. Eu joguei bastante detergente com água. Limpou bem a fumagina. Ele tava com fumagina. Que era uma crôstara preta assim. Em cima das folhas. Que não deixa a folha respirar. Tipo aqui, ó. Que ainda tem um pouco. Então, eu joguei esse detergente com água aí. E funcionou demais. A chuva veio e ajudou a limpar essa fumagina. Então, agora, esse pé de limão aqui, eu acho que eu não vou conseguir recuperar. Não sei. Talvez sim, ó, gente. Opa! Tô falando bobagem. Aqui, ó. Nascendo aqui as folhinhas, ó. Ó. Tá vendo como que é a gente ser da cidade? A gente não sabe direito as coisas. Acha que o pé morreu, mas não morreu não, ó. Não ia cortar ele mesmo. Eu deixo aí até o tento ao máximo, né? Ó ali, vários brutos nascendo ali, ó, gente. Achei que ele estava perdido, mas não. Olha ali os brutos, ó. Olha quanta folhinha. Maravilhoso. Aqui é o pezinho de laranja. Tá muito bonito. Olha essas folhas verdes. Que também tava com fumagina. Então, tá bem bonitinho, ó. Aqui é laranja pera. Laranja pera. E tá tudo muito verde. Muito, muito verde. Muito bonito. Ali é o pé de amora. Pé de amora eu deveria ter... Ainda não coloquei o adubo orgânico. Eu deveria ter colocado mais pra ela da... Ano passado deu bastante amora. Esse ano não deu muita. Mas eu tenho o prazer de todo dia ver muitos tucanos por aqui. Bem de manhãzinha eles estão por aqui. Ó a amora aqui, ó. Ó lá. Sensacional. Tá azeda. Essa tá azeda ainda. Ali o pé de laranja cristal. Que eu já falei, mostrei pra vocês. Olha como que ele tá lindo. Essa laranja, ela é enorme. E ela tem um cheiro de laranja com limão cravo. É uma delícia. Uma delícia. Esse aqui é um pé de fruta do conde. Que é uma delícia. Lá pra baixo, eu plantei diversas árvores. Tem os pés de manga, que também eu tenho que vir cuidar, jogar adubo orgânico. Eu já separei uma caixa, tô colocando todos os restos da cozinha de casca de banana, batata, tomate, tudo. A gente vai colocando dentro dessa caixa, não ser comida já pronta, né? Comida cozida, carne, essas coisas não pode não. Então, eu tô fazendo esse adubo orgânico. Acho que já tenho o suficiente pra eu vir aqui, colocar nos pés de manga. Que daí ela dá bastante manga, vai ficar mais doce. E um pouco de esterco de galinha também. É bom. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que está o quintal. Os passarinhos aqui, ó. Delícia, né? Ó, arvorezinhas. Que eu plantei, tudo crescendo. A gente depende muito das chuvas, porque é difícil vir aqui molhar. Essas plantas. Vocês estão vendo? É difícil vir aqui molhar. A água também é escassa, né? Como falei pra vocês, tem os períodos de seca. Então, a gente depende da água da mina. E mesmo quem tá na cidade, também depende das represas. Teve em São Paulo aquela questão da seca. Que eu já até conversei com vocês a respeito, que eu passei por isso. Então, a gente tem que respeitar, né? A natureza, usar pouca água, economizar. Pra não ficar sem. Aqui são tudo árvores nativas que eu plantei. Eu e Clodoaldo, meu companheiro, nós plantamos aqui. Todas essas arvorezinhas aqui são nativas. Aquela ali é jabuticaba. Aqui é um IP amarelo. Não vejo a hora dele crescer. Demora muitos anos, né? Será que eu vou estar viva quando esse IP crescer? Se ele demora uns 20 anos pra se formar, eu acho que ainda vou ver esse IP. Quem sabe? Se eu não mudar daqui também, né? Ali eu plantei esse... Essa plantinha aqui. É um coqueiro, né? Aqueles que dá no sul. Mas, não sei, parece que ele não tá indo muito bem aqui, não. Eu ganhei esse coqueirinho aí. Lá pra baixo é a fazenda. Eles vieram, deram uma capinada aqui. Ou foi as vacas que vieram aqui e comeram. Então, é assim, ó. Bem bonito o som das árvores, né? Muito bonito. Bambuzal. Como o bambu é bonito. Ali são todos bambuzais. Bem bonito. E tem gente, pessoal, que me pergunta assim, ô Solange, você tá dando conta de tudo fazer, plantar, cuidar? Você tá se dando bem? E o que eu tenho pra responder pra vocês? Que eu tenho aprendido muito. Que a minha vida aqui no campo tem ajudado a refletir bastante. Que tá sendo muito, muito edificante. E eu acho que isso que é importante. Tenho feito tudo que eu queria fazer? Não, tá ainda bem devagar. Mas, com calma, com tempo, eu vou fazer. Eu tirei algumas metas pra minha vida. E propósitos, na verdade, né? Que propósitos são maiores que metas. Que é o de me cuidar, cuidar da minha saúde. Então, eu tive muita sorte de vir pra uma cidade que eles dão academia de musculação gratuita na cidade. Olha que maravilha. Eu não vim em outro lugar do país. Nunca se falar disso. Mas, aqui sim. Aqui a qualidade de vida é muito boa. Então, eu tô fazendo academia duas vezes por semana. Faço corrida, caminhada também. Aí, eu faço alongamento. Faço um pouquinho de respiro fundo. Uma meditaçãozinha aí pra melhorar. E isso tem ajudado demais com relação à ansiedade. Que eu sou uma pessoa bem ansiosa. E sei que o mundo inteiro tá vivendo problemas relativos à ansiedade. Então, eu vi que é algo que se você consegue controlar, você vive muito melhor. Essa semana também eu ouvi novamente um áudio do José Mujica. Que ele foi presidente do Paraguai há anos atrás. E ele fala justamente sobre o tempo. Que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Então, se você gasta muito tempo pra ganhar dinheiro, você está gastando vida. Isso, assim, veio de uma forma tão profunda pra mim. Eu já tinha ouvido ele falar a respeito disso. Mas, nem lembrava mais. Aí, eu comecei a pensar sobre isso. Pensar que, realmente, tempo é vida. Se você for fazer a conta, como diz Carlos Drummond, né? Se você for fazer a conta de quantos anos você viveu e quantos você ainda tem pra frente. O que você tem pra frente são mais anos do que você já viveu? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que não há tempo pra ser reprovado. Ele fala que ele fez a conta dele e não tinha mais tempo pra ser reprovado. Bom, a vida que eu tenho pela frente tem que ser bem vivida. O tempo bem utilizado. E isso é o mais importante. Com as coisas que você gosta. Fazer de uma forma em que você, naquele momento, se entregue praquilo. Que nem aqui agora, o vídeo que eu tô fazendo pra vocês. Eu estou pensando nesse vídeo, nesse momento, em fazer o melhor que eu posso fazer pra vocês. Porque é o momento. Eu estou utilizando o meu tempo de vida pra fazer esse vídeo. Então, eu tento fazer o meu melhor. Isso que é importante. Isso que a gente tem que ter em mente. Porque a ansiedade rouba da gente aquele momento que você tá vivendo. Porque você tá fazendo as coisas e pensando lá na frente o que você tem ainda pra fazer. Que não vai dar tempo. Que não sei o quê. Que não sei o quê. Então, isso daí acaba com o seu momento. Acaba com a sua vida que você está vivendo naquele momento. Então, essas coisas eu acho muito, muito importantes. Porque ajudam você a viver melhor. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é isso. Leiam, leiam bons autores. Carlos Drummond de Andrade. Ligia Fagundes Peles. Leiam coisas boas que ajudem a melhorar o seu pensamento sobre a vida, sobre tudo. Busquem isso. É uma coisa que eu tenho feito. Eu tenho lido, eu tenho me dedicado aqui as coisas também do campo, a terra, as coisas que são fundamentais. Mas não tenho me desgastado muito com relação a isso. Porque eu quero fazer com calma, no tempo certo e o que eu posso abraçar. E eu já entendi que algumas coisas vão estragar, algumas plantas vão morrer. Que eu não consigo abraçar tudo, fazer tudo do jeito que eu queria. E que as coisas precisam ser feitas. Então, você não pode ficar tão ansioso com isso. Porque a vida é assim. E qual a melhor forma de você viver e fazer as coisas? Fazer aos poucos e se dedicar àquilo. Porque eu sempre fui assim. Estou fazendo uma coisa e pensando já na outra que eu tenho que fazer, que não vai dar tempo, que isso, que aquilo. Então, eu tenho tentado melhorar isso daí. E eu tenho visto muitos canais que eu gosto muito, que é o Vida de Mochila. Eu gosto muito do Minha Pequena Revolução, que são meus amigos maravilhosos. Eu gosto muito do Expandindo Mundos, que é sensacional também. Quero fazer um vídeo só sobre isso, sobre os canais que eu assisto. Coragem na Bagagem, que são ciclistas sensacionais também. Gosto muito de ver sobre a filosofia de vida deles. E eles, muito jovens, eles já pensam assim. Eles curtem a vida, eles fazem com compaixão aquilo que eles estão se propondo a fazer. Então, é a melhor forma de você viver. É essa daí. É você fazer as coisas que você gosta. E às vezes a gente só faz por dinheiro. Trabalha por dinheiro. Eu me arrependo muito de ter trabalhado tantos anos com vendas. E ter me dedicado tanto a isso. E era algo que me tolia a vida. Que eu entreguei assim com tudo pra ganhar um dinheiro. No final das contas, não ganhei. E é isso aí. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas também não fico me remoendo por causa disso, não. É viver o que tem pra viver. Porque é um dia bem vivido é melhor do que cem anos mal vividos. Então, vamos viver bem. Eu fico muito feliz de passar isso pra vocês. Que são as descobertas que eu tenho feito. A vida só vale a pena quando a gente faz descobertas. Que a gente consegue controlar algumas coisas ruins da nossa vida. Então, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E compartilhem, curtam aí. Não esqueçam de deixar o like. E um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo.